O Modifier Mesh Select permite que você selecione partes específicas do objeto. Clique em Mesh Select no menu Command Panel, em Modifier List. Se Mesh Select não estiver configurado, procure no Modifier List Mesh Select. Clique em Enter. Você terá a opção por Vertex, por Edge, por Face, por Polygon e por Element. Começaremos por Vértices. Você selecionará na visão topo a quantidade de vértices que você quer selecionar. Se você quiser selecionar apenas as vértices do topo do objeto, você deve marcar a opção Ignore Backface. Clique em Vertex novamente e agora selecione apenas os polígonos do topo do objeto. Desmarque a opção Ignore Backface. Marque a opção Edges para você selecionar as arestas do objeto. Clique em F4 ou vai Perspective Mark Edge de Faces. Perceba que você poderá selecionar as arestas do objeto. Clique em Ctrl. Na visão topo, clique em Ctrl para você selecionar mais de uma aresta do objeto. Temos a opção Faces. Você pode selecionar as faces do objeto. Clique Ctrl para selecionar as faces que você quer do objeto. Selecione Alt para desmarcar a face que você não quer selecionar do objeto. Você ainda em Vertex, você pode selecionar de forma diferente os altos Vertex. Formas circulares ou de corte. Ainda temos a seleção Polígono, onde você selecionará o polígono por completo. Você também tem a opção de selecionar todo o elemento. Clicando na box, com a opção Element selecionada, você selecionará integralmente o elemento.